Ex-mulher de Lucas Buda, do BBB24, Camila Moura reage a recado de Ivete Sangalo. Depois de show na casa mais vigiada do Brasil, a cantora mandou um beijo para a influenciadora a pedido do brother. Ivete Sangalo fez um show no BBB24 que animou os participantes, que já esperavam assistir a um espetáculo dela. Depois da apresentação, a cantora conversou com os brothers e circulou pela casa mais vigiada do Brasil. Em dado momento, ela recebeu pedidos dos participantes para que mandasse beijos para familiares daqui de fora. Lucas Buda então pediu para que a cantora mandasse um recado para Camila Moura, com quem era casado antes de entrar no reality. Ela ganhou fama aqui fora ao dizer que não queria mais continuar o casamento depois de vê-lo flertar com Pitel dentro do programa. A historiadora já está com 2.900.000 seguidores no Instagram, enquanto o brother tem 187.000. Sou mais você, disse Ivete, em um recado velado. Depois de perguntar a Buda qual era o nome dela, como para disfarçar a mensagem. Vocês estão com saudade de quem? Aproveita para falar, disse ela. Quando Lucas prontamente respondeu o que era da Camila. Camila, um beijo. Minha xerri. Arrase. Sou mais você, disse Ivete, em um recado velado. Depois de perguntar a Buda qual era o nome dela, como para disfarçar a mensagem.